Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E hoje, no vídeo de hoje, eu vim esclarecer o que tá me acontecendo. Na verdade, eu já fiz o vídeo pra esclarecer o que tá acontecendo comigo. Eu disse pra vocês que eu ia esclarecer tudo o que tá... eu ia contar tudo o que tá acontecendo. E eu contei. Mas aí, quando eu tava reeditando os vídeos, eu editei duas... como deu dois vídeos, eu editei, reeditei, assisti novamente. E aí, eu pensei... nem todo mundo é pessoas boas na internet. Nem todo mundo é pessoa que vai entender, né? Tem pessoas que é maldosa e vão querer usar com o que tá acontecendo agora pra me deixar pior. Então, eu falei, eu não vou postar esse vídeo agora, mas o vídeo já tá editado, já tá postado. E eu só vou liberar esse vídeo quando eu me livrar desse problema que tá tendo aqui agora. Outra coisa, gente... eu postei um vídeo falando como aliviar o sintoma da depressão, né? Como se livrar da depressão? Não sei. E aí, eu recebi vários directos, né? Falando... Ô, Paty, eu assisti o seu vídeo e fiquei muito preocupada com você, etc, etc. Gente, obrigada. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem comigo, por me dar apoio, por estar... Por me entender, né? Não sei essas pessoas ruins, né? Que tem aí no dia a dia. Então, só que eu quero dizer uma coisa. Aquele vídeo foi feito no começo de... no final de janeiro pra fevereiro. E agora já estamos no dia 5 de... hoje é abril. 5 de abril. Inclusive, é o meu mês, faço aniversário, dia 18 de abril. Então, gente, é... eu me cuidei desde fevereiro, eu fiquei... desde janeiro, né? Dezembro, eu procurei um psicólogo bem bom, assim. E aí, eu encontrei e fiz terapia desde dezembro até agora, no presente momento, estou fazendo. No momento, eu parei por uma semana, que as crianças estão de férias. Eu preciso me reorganizar com meus horários, com o horário das crianças, pra mim poder voltar até as terapias. Por enquanto, eu não estou tendo terapia agora, mês abril, no começo. Mas, na metade de abril, eu vou voltar com a minha terapia. E é o seguinte, eu passei por uma fase. Como eu disse pra vocês, um ano atrás, aconteceu a mesma coisa, eu fiquei... Eu fiquei ruim, fiquei com depressão. E isso veio dos casos que estão acontecendo aqui agora. Ano passado aconteceu, né? E eu não me dei conta, não procurei ajuda, não me dei conta que eu estava entrando em depressão. E eu entrei em depressão, fiquei um mês inválida. Tipo assim, não fazia nada. Mentira, eu fazia. Eu até que eu fazia comida pra vender, mas eu cuidava dos meus filhos, não me alimentava. Assim, eu cuidava dos meus filhos, eles estavam comigo, eu cuidava deles. Mas não cuidava do jeito que eu gosto de cuidar, de dar atenção, de brincar, de fazer as atividades. Essas coisas eu não fiz. Mas eu estava sempre presente com eles, né? E eles cuidando de mim, assim, junto comigo. Mas eu vi que aquilo lá não me fez bem, e aí eu fiquei muito ruim mesmo. E esse ano veio de novo esse negócio da depressão, porque todo ano, a gente, todo mundo tem problema na vida. Eu, é... Só Jesus, né? Que é perfeito e assim... Até Jesus tinha os problemas dele. Então, todo mundo tem um problema. No momento, agora, está tudo bem. Eu estou bem com meus três filhos. Eu estou muito bem. Muito bem de saúde. Muito bem psicologicamente, graças a Deus. E muito bem com meus quatro filhos. E eu gaguei já. Eu ia falar três filhos, porque eu sempre vejo o Ricardo como já o homem da casa, né? Já está bem adulto, eu vejo o Ricardo como o homem da casa. Eu estou muito bem com meus quatro filhos. Estou muito bem psicologicamente. Estou muito bem no meu profissional também. Graças a Deus. E, gente, está tudo bem. Está tudo bem. E eu não vou contar o que está acontecendo agora, né? No momento, o que aconteceu, o que me fez cair em depressão novamente, em tentar entrar em depressão, né? Veio a crise de querer me jogar para a depressão, mas eu lutei. Eu fui forte e lutei e vi que aquilo lá não ia me fazer bem. Eu fui contra, entendeu? Então, só que esse vídeo eu já fiz, eu fiz quatro vídeos, quatro vídeos. Editei os quatro vídeos e fui postar. Coloquei no canal, mas eu vi de novo, falei, nossa, tem pessoas que é maldosa. Então, assim, por essas pessoas maldosas, eu não posso expor toda a minha vida aqui para vocês, tá? Mas eu vou expor a minha vida aqui quando eu conseguir me livrar desse problema muito, muito complicado que estou passando. Tá bom? Mas, no momento, está tudo bem. Eu sou grata a todos vocês que torcem por mim e que estão comigo e que me entendem, né? Só quem passa pelos problemas que eu estou passando, que eu passei e que estou lidando, vão entender, né? E é isso. Nenhuma vida é perfeita. Você pode ver aquela vida daquela pessoa lá e você acha que a vida dela é perfeita, mas, gente, ninguém, ninguém é perfeito nesse mundo a não ser Nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo tem problema na vida. E muitos escondem, muitos tampam o sol com a peneira, né? Então, assim, faz de conta que a vida é perfeita e do nada estão ali se divorciando, do nada estão ali se criticando, do nada estão ali se largando, acabando o namoro, acabando o casamento, estão mudando. Gente, nada é perfeito nesse mundo. Em tudo que vocês veem na internet não é o que é, né? 100% do que você vê na internet não é a realidade. 100% do que você vê na internet não é a verdade. E quem é os mais, assim, que vai lá e posta as verdades são os que são mais atacados, entendeu? Eles vão lá e postam a verdade, tentam mostrar a verdade e aí vem uma pessoa maldosa, te critica, te faz perder tudo. Então, por esse motivo, eu não vou postar o vídeo agora, mas assim que eu me livrar desse assunto, desse problema que tá na minha vida agora, eu vou postar tudinho e vocês vão saber o porquê isso aconteceu e porquê que aconteceu o que tá acontecendo, entendeu? E porquê que eu entrei em depressão todo esse tempo? Fiquei deprimida. E cheguei até, né, ficava pensando em casos de morte, mas graças a Deus isso que eu... Gente, a terapia me fez tão bem. Só três meses, só três meses, né? Tipo assim, dezembro, janeiro, fevereiro. Março. É, quatro meses. Só quatro meses de terapia, uma vez por semana, me ajudou tanto, mas de um tanto, que me livrou de todos aqueles pensamentos ruins. Então, eu digo pra você aí, que se você tem... Terapia é caro, terapeuta é caro, é caro, psicóloga é caro, é caro, meu Deus do céu. Se eu tivesse meus estudos, eu ia estudar, ia me fazer uma faculdade pra ser uma psicóloga, porque é caro. E tipo assim, eu acho que os psicólogos tinham que cobrar bem menos, né, pra poder ajudar. Porque se você gosta do que você faz, você tem que cobrar menos pra poder ajudar as pessoas. Porque hoje em dia, muitas pessoas, hoje em dia, tem esse problema e eles não vão se livrar desses problemas fazendo terapia. E aí, muitos não têm condição de pagar. Eu mesma parei por enquanto, porque como eu falei, é caro, cada consulta, 50 minutos de consulta, eu pago 5 mil ienes daqui do Japão. Então, assim, é caro, é caro. Eu falei, nossa, mas é uma coisa que faz bem pra mim. Que fez bem, me ajudou muito, gente. Eu me vejo em outra pessoa hoje. Eu vejo quanta que lá me ajudou. Então, eu acho assim, que todo mundo que tem um problema, né, tem que fazer terapia. Tem que fazer terapia, meu. Porque é bom, é bom, é saudável, é recomendável. Então, assim, é isso, tá? Então, fica a dica pra quem é psicóloga cobrar menos também. Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero muito que isso continue assim. Que eu esteja bem em todas as fases da minha vida. Que eu, com meus 42 anos que eu vou fazer agora, eu espero muito que tudo muda. E que eu confio. Eu confio em Deus que tudo vai mudar e tudo vai ficar melhor. Eu peço desculpa pra todos vocês que eu falei que ia falar, né. Eu falei assim, eu vou falar pra vocês, eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo. Eu realmente fiz o vídeo, tá aqui no canal. Mas eu não vou postar agora, por ter muitas pessoas que não é... Não todo mundo é só um flor que se cheira, né. Nem todas as flores não tem espinho, né. Então, assim, eu não posso postar agora e correr o risco de acontecer uma coisa pior. Tá bom? Então, tá bom. Mas, gente, no momento eu estou bem. Estou fazendo vídeos todos os dias. Estou tentando liberar vídeo esse mês de abril todos os dias. Quero fazer, tipo, um velho. Nem que seja vídeo curto, vídeo de 10 minutos. Mas eu vou tentar postar vídeo todos os dias, mostrando a minha rotina. Mostrando a volta da escola. Mostrando o Gabriel se adaptando na creche que eu vou ter que levar e ter que buscar. Vai ser uma corre-corre, gente. Dia 7 agora. Começa, né. O dia 7, o José vai entrar na primeira série. A Sarinha. Não. Dia 7, a Sarinha volta às aulas. O Ricardo volta às aulas. Não sei, nem sei. Do Coco, né, ginásio. Ensino médio. Ensino fundamental. Ai, não sei, gente. É um ano antes da faculdade. Então, ele vai entrar no terceiro ano, né. A Sara vai entrar no terceiro ano do Shogakou. O José vai entrar no primeiro ano da primeira série. E o Gabriel no presente. Então, é tudo coisas novas. E eu espero muito que tudo vai dar certo. E é isso. Muito obrigada por cada um de vocês estar aqui. Compartilhe esse vídeo para me ajudar em divulgações. Para também as pessoas poderem ver, gente, que, meu Deus do céu, não é em tudo, né. Ninguém fica naquela crise para o resto da vida. Todo mundo sai da crise. E é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Obrigada pelo apoio de cada um de vocês. Tá bom? Então, tá bom. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.